Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Uma residência foi alvo de criminosos em Dom Feliciano na tarde deste sábado, 27 de maio. Segundo informações da Brigada Militar, dois indivíduos arrombaram a porta da residência e entraram no local, fazendo duas pessoas de refém. As vítimas teriam sido agredidas com coronhadas e chutes pelos criminosos. Do local foram roubadas 600 arrobas de fumo, roupas, eletrodomésticos e ferramentas elétricas. Antes da fuga, os indivíduos roubaram também o veículo Prisma Vermelho. Após a fuga dos criminosos, uma das vítimas, que estava amarrada, conseguiu escapar e acionar a Brigada Militar de Dom Feliciano, que se deslocou rapidamente para o local com o apoio da Brigada Militar de Chuvisca e uma viatura de Camacuã. Os policiais, ao realizarem buscas, localizaram as roupas e as ferramentas das vítimas, além de três indivíduos, identificados como Eduardo Santos da Silva, Patrick Andrei Gomes Pereira e José Alamir Mendes Fonseca. O veículo Prisma foi recuperado. As vítimas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia de Camacuã para prestar depoimentos. Os criminosos foram submetidos a exame de lesões corporais e apresentados na Delegacia de Polícia de Camacuã, onde a autoridade de plantão autou os três acusados em flagrante de delito. As 600 arrobas de fumo não foram localizadas. indicados de conf довic estado de provimento. Um acordo com Emmanuel Cole house. As 6. As. Obrigado.